Oi! Bobi! Deu! Triste, dois, dois, três, cinco. Cinco, seis, cinco, sete, oito. node. T Investou na trás. Dois. Nec, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Bill. Deator. 4, 5, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Música 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 Tá tranquilo faz a longa lá Vai para a bola Certo? De lá Música Música O que é isso? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma